Então galera, vocês estão ligados nessa treta que o RK Play tá se envolvendo aí, que ele fez essas coisas aí e tal, tem gente começando a falar agora, acho que o Digo já tá preparando o vídeo já, mas sobre eu fazer um vídeo sobre isso, é que... Bom, então pra vocês não precisarem ver um bando de vídeo falando da treta, eu vou tentar resumi-la com todas as minhas palavras, então... RK Play é um cara que faz uns vídeos relacionados a games, a maioria relacionada a Sonic, tanto que ele é conhecido por Sonic no geral, mas ele se envolveu em vários barracos já, envolveu muita treta já, envolveu em plágio, envolveu em várias situações envolvendo outros youtubers como o Jojorama, QNTV, até o Core, alguns outros também, etc... E agora, ele está fazendo isso de novo, com contas falsas, roubando conteúdo dos outros, roubando até de gringos, já falando que o cara dava gameplay pra ele, pegando artes pra maiores de 18 anos pra colocar na capa de um dos seus vídeos... Tanto que na época, o RK era professor de design gráfico, e ele dava aula pra onde seus alunos, até que ele simplesmente falou pra onde seus alunos irem de arrasta pra cima, e de comes e bebes, é descendo o tobogã, se desviver, se é que você me entende... É, acho que só com isso você já sabe que esse cara fez muita coisa, você já sabe que ele fez muita merda já... Mas, é só isso que eu pude resumir com todas as minhas palavras, porque eu simplesmente esqueci o resto, porque eu não estava mais vendo muitos vídeos sobre essa teta da RK... Eu só queria ver aonde que isso iria chegar, mas... Parece que o RK não tá dando bola pra isso, ele continuou fazendo vídeos, fazendo lives... Só que nas lives dá pra ver a tristeza dele, dá pra ver que ele tá sentindo um arrependimento, porque simplesmente ele não está fazendo nada, ele tá vendo o circo pegar fogo... Todo mundo tá esperando um pronunciamento do cara, porque simplesmente é inaceitável uma coisa dessa, ele tá agindo como criança, regando a situação, tá ligado? Tanto que até em uma das lives, o Gabi chegou lá pra comentar, e ele não ligou, ele continuou jogando... Tanto que ele até criou uma outra conta falsa, chamada Fã do RK Play, onde ele falava que o RK era todo inocente, não ligue pra eles, RK, você é um cara perfeito... Sendo que ele já fez isso antes com a conta chamada Burradas dos SonicTubers, onde ele simplesmente dava doxing nele mesmo e nos seus amigos, tá ligado? Ao ponto dele vazar sua própria localização na conta falsa que ele criou... É... Então não dá pra ver que ele não bate muito bem na cabeça, não... Ah, mas outra coisa que eu queria falar pra fechar com chave de bosta... O RK já se envolveu na treta do Cartoonizando desde o começo do ano... Tanto que ele já se envolveu com o Cartoonizando muito antes da treta... Ele já havia plagiado uma de suas Thumbs e essas coisas... Do vídeo do Cartoonizando falando do Planeta Xim... E ele não ligou pra isso, ele só falou, lol que trouxão... Que o RK ficou todo tristinho... Ele ficou tipo... Oh meu Deus, Cartoonizando vai me processar... Nossa, este comentário foi muito ofensivo pra mim... Tanto que de volta à treta também... Isso foi muito antes da treta... Agora vamos falar... É... No meio da treta... Ele se envolveu... Eu acho que ele falou que o Corey matou o Matt do Cartoonizando, velho... Ele falou coisas... Muitas coisas escrotas do Corey já várias vezes... Ele já ficou aturando ele... Falando sobre... Três vídeos de Undertale... Três vídeos de Undertale... Tanto que o Corey discutiu com ele... Falando que ele não faz Thumb original... Ele falou que tenta... Mas depois o cara fala que... Ah, essas Thumbs são mim... P-P-P-P-P... Ele... Ele mesmo falou que roubava Thumbs dos outros... Aí depois ele fala tipo... Ai, mas... Essas Thumbs são minhas, tá? São de meu direito... São minhas... Mas com isso vocês já entenderam tudo que ele fez... E essas coisas... Eu acho que... É só isso mesmo da treta da Rikaz... Só pra vocês entenderem melhor... Só pra vocês não precisarem ver... Um milhão de vídeos... Porque ele já se envolveu com outros youtubers... E os outros youtubers falam... A experiência que ele esteve com ele... E P-P-P... Essas coisas... Mas... É só isso que eu pude explicar com minhas palavras... Então não me julguem... Então... É... É isso... Outra coisa também que eu esqueci de falar... É que eu já acompanhava o RK... Há muito tempo atrás... Eu realmente gostava muito do conteúdo dele... Sem ele eu não seria fã de Sonic... Fã de Mario... Fã desse tipo de jogos... Como eu sou agora... Mas... Infelizmente... Depois de saber das coisas que ele fez... É... Eu parei de acompanhar ele... E na verdade eu parei de acompanhar ele... Desde 2020... Então... Eu acho que tipo... Nossa... Como eu fiz uma boa escolha... Essa escolha... Com certeza... Eu pensava que iria afetar minha vida... Mas não... Parece que essa escolha foi realmente perfeita... Depois eu descobri... Das cagadas que ele fez... Mas... Então era só isso que eu queria falar... Para terminar esse vídeo... Então... Se você gostou... Deixe aquele likezinho na moral... Aquelas coisas que todo youtuber pede... Se inscreve no canal... 4 inscritos... PPP... É isso... Falou... Se inscreve no canal... Obrigado.